Os descontos dos recibos verdes para a segurança social vão mudar a partir de janeiro. As alterações afetam cerca de 300 mil trabalhadores independentes. A taxa vai baixar, mas os rendimentos sobre os quais incide vão ser alterados, pelo que o valor a desembolsar todos os meses pode também sofrer alterações. A Ordem dos Contabilistas Certificados lançou no próprio site, na neto, um simulador para ajudar os recibos verdes a perceber o que muda e quanto passarão a ter de pagar.